Muita gente, muitos filósofos também acreditam que o pensamento é capaz de dominar os desejos que o pensamento é mais forte do que a vontade de que o pensamento deveria ser superior àqueles anseios do corpo Eu vou discordar, claro, não vou discordar sozinho, vou discordar aqui com o Nietzsche e vamos fundamentar isso num texto lá de Além do Bem e do Mal Oi gente, bem-vindos de volta ao Filosofares Vamos aqui consultar o Nietzsche novamente nesse canal para conversar um pouco sobre a relação entre pensamento, vontade e desejo Antes da gente aprofundar nesse papo, quero convidar você a conhecer um pouco mais o nosso canal, o nosso projeto clicando nesses links que estão aparecendo aqui na descrição desse vídeo mas principalmente em filosofares.com.br para conhecer todos os nossos textos, produtos e também as nossas outras produções nas redes sociais Mas, principalmente, o lançamento dessa camisa aqui do Nietzsche Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você gosta do Nietzsche que significa Deus está morto Bom, quer saber mais também? É só olhar os outros links aqui na descrição Não esquece, o mais importante, se inscreve nesse canal se você é novo por aqui Deixa aqui o seu like e também ativa a notificação aqui nesse sininho aqui embaixo E se você gosta do nosso trabalho, considere se tornar membro aqui no botão aqui embaixo também, inscrito seja membro Bom, depois de tanta coisa, vamos lá falar sobre o Nietzsche e o desejo e o pensamento Como eu disse pra vocês, então, aforismo, estou baseado aqui no aforismo 36, ou no parágrafo 36, como queiram de Além de Bem e Mal Estou usando aqui a tradução queridinha da Companhia das Letras Eu vou usar melhor as citações durante a explicação aqui, mas vamos começar já com o pé na porta com o que o Nietzsche diz Supondo que nada seja dado como o real, exceto nosso mundo de desejos e paixões E que não possamos descer ou subir a nenhuma outra realidade, exceto a realidade de nossos impulsos Pois pensar é apenas a relação desses impulsos entre si Nietzsche parte de uma suposição que a única realidade que a gente tem é a composta de desejos e paixões Ele sugere que o mundo mecânico ou material pode ser compreendido a partir desses impulsos Rejeitando a ideia de uma realidade independente, metafísica, acima, abaixo, alheia, né? As nossas percepções Quando ele diz que nossa única realidade é formada por desejos e paixões Ele está apontando para a essência emocional e subjetiva que permeia nossa experiência diária Naquilo que a gente experimenta na vida, mas que passa por nossos corpos, pela fisiologia Em outras palavras, ele está destacando que aquilo que a gente considera como realidade É, na verdade, moldado, influenciado, trabalhado pelos nossos sentidos e sentimentos também e desejos Quer ver? Imagina que você está escolhendo aí o que vestir para uma situação específica As suas escolhas de roupa, elas não são exclusivamente uma resposta a fatores externos, né? Como, por exemplo, o clima está frio, está quente, não é isso? Elas são profundamente influenciadas pelos seus desejos de expressar a sua personalidade De, sei lá, se sentir confortável ou não, né? Porque às vezes você não quer se sentir De seguir as últimas tendências da moda De se adaptar às expectativas do lugar, da pessoa que te convidou Às expectativas do próprio gênero Ou, sei lá, do evento que você está indo Percebe? Uma simples realidade de você vestir uma roupa, escolher uma roupa Que você acredita que você está moldando Aqui o caso de construir também uma imagem através de uma roupa Ela depende de inúmeros fatores Sejam conscientes ou não Mas muitos deles estão ligados aos seus desejos Assim, a escolha do que vestir não é apenas uma ação prática, né? Mas uma expressão desses impulsos seus aí internos Que muitos deles até você desconhece Mesmo que você fale assim Ah, não, eu ponho uma camisa de time de chutebol, um short e saio Será que isso não está sendo influenciado também por esses impulsos inconscientes? Big mistake Big, huge Tá, quando a gente aplica essa ideia ao trecho de Nietzsche ali, né? A gente passa a entender que Da mesma forma que nossas escolhas diárias Elas são moldadas por desejos, impulsos, né? Nesse caso aqui E paixões O que a gente considera como realidade Também é moldado por esses impulsos De fato, uma construção dinâmica desses desejos Ou seja, a nossa percepção do mundo Ela é colorida, enfeitada Pelas lentes das nossas emoções E das nossas aspirações É por isso, então, que o Nietzsche diz Pensar é apenas a relação desses impulsos entre si Então, pensamento é a manifestação de desejos Impulsos, né? Influenciando profundamente A maneira como a gente interpreta E interage com o que a gente chama aí de novo de realidade, tá? Essa perspectiva nietzscheana ressalta o quê? A subjetividade intrínseca à experiência humana Ou à individualidade, melhor E desafia a ideia de uma realidade que seja objetiva Independente ali dos sujeitos, né? Dos indivíduos E que seria, sei lá, pronta para ser descoberta Para ser revelada Mas é importante a gente dizer também Que quando Nietzsche fala de pensamento Ele não está se referindo só ao ato intelectual puro, né? De reflexão Vamos lá Para Nietzsche, esse é só um tipo de pensamento Só uma manifestação corpórea do pensar, da razão Como todo o nosso corpo age através desses impulsos Desses desejos Todo o nosso corpo, então, pensa E por isso que ele vai seguir dizendo Uma forma mais primitiva do mundo dos afetos Na qual ainda esteja encerrado em poderosa unidade Tudo o que então se ramifica E se configura no processo orgânico E também se atenua e se debilita Como é razoável Como uma espécie de vida instintiva Que em todas as funções orgânicas Com autorregulação, assimilação, nutrição, eliminação, metabolismo Se acham sinteticamente ligadas umas às outras Como uma forma prévia de vida Ou seja, pensamento está ligado a movimento A instinto, a pulsão Que não está só exclusivamente no corpo, no ser humano No pensamento, né? Nessa massa encefálica Mas em tudo Aqui, quando Nietzsche fala sobre o mundo material, né? Como uma forma mais primitiva Ele está sugerindo que basicamente o que a gente chama de matéria Está profundamente interligado com os impulsos Que dirigem as nossas manifestações fisiológicas A visão mais tradicional, assim, de filosofia O que ela faz? Ela até pode ver o mundo material como algo estático Independente da nossa experiência subjetiva Pronto ali, né? Como eu falei, para ser descoberto Cartografado Demonstrado Apesar disso, né? Ou ao contrário disso Nietzsche propõe uma abordagem mais dinâmica Ou até mesmo mais orgânica Mais intrincada da realidade Para ficar mais fácil Vem aí mais um exemplo Vou pensar Ou vamos imaginar Que você está aí cozinhando um prato complexo Sei lá, um bife Wellington Cada ingrediente Cada processo de cozimento É como uma função orgânica Em um sistema que seja maior, né? Cada pedacinho ali Se uma parte der errada Compromete o resultado de todas as outras A carne interage com os temperos Que interage com a massa Que interage com o calor do fogão E que influencia no sabor Na textura No resultado final ali, né? Então esse prato final É uma manifestação única De todas as partes Interconectadas Interligadas É mais ou menos É mais ou menos essa Um exemplo foi meio porco aqui Mas é mais ou menos Essa visão que Nietzsche tem Sobre o mundo material Vendo o mundo como Uma vida instintiva Onde todas as suas partes Átomos, moléculas Organismos Seja lá como for Que a ciência nomeie Essas coisas, né? Elas estão todas Intrinsicamente Interligadas E muitas vezes Não se distinguem também Elas se misturam E viram uma outra coisa, né? O que se distingue Na verdade nelas São sempre as forças Você pode perceber melhor Sobre isso Nesse vídeo Que eu vou colocar aqui em cima Então Essa perspectiva aí Desafia a dicotomia Convencional Entre mundo Subjetivo As emoções E o mundo Objetivo Da matéria Tá tudo misturado Pra Nietzsche Eles são faces Da mesma moeda Ou até faces Que mudam de lado Numa mesma moeda Enfim Expressando uma realidade Única E também complexa, né? Quando adota essa visão A gente começa A perceber Que a matéria Não é simplesmente Um cenário passivo Onde As nossas vidas Acontecem Mas sim uma parte Inteligente Dessa dinâmica E dessa experiência Humana, né? Que é a vida Essa abordagem Ela convida a gente A uma compreensão Mais profunda E até mais Completa Vamos dizer assim Da realidade Então quando Nietzsche Fala sobre mundo material Como uma forma Mais primitiva Dessa mesma realidade Que a gente Faz parte E que compõe Os nossos afetos Ele tá incentivando a gente A abandonar Essa visão convencional De ciência Ou até de filosofia Metafísica E abraçar E abraçar essa composição Da realidade Como um todo Eu sou a continuação Do mundo Não sou eu Diferente do mundo Ou o mundo Diferente de mim Ou eu Diferente da realidade Tudo é parte De uma coisa só Então ele avança Aqui no texto Com a seguinte questão A questão é Afinal Se reconhecemos a vontade Realmente como atuante Se acreditamos na causalidade Da vontade Assim ocorrendo E no fundo A crença nisso É justamente a nossa crença Na causalidade mesma Temos então Que fazer a tentativa De hipoteticamente Ver a causalidade Da vontade Como a única Vontade É claro Só pode atuar Sobre vontade E não sobre matéria Sobre nervos Por exemplo Em suma É preciso arriscar A hipótese De que em toda parte Onde se reconhecem Efeitos Vontade Atua Sobre vontade O que ele está querendo dizer aqui Que será então Que como tudo é uma coisa só Que intrinsecamente Se interconecta e tal Tudo é desejo Tudo é impulso Tudo é vontade Será que a nossa vontade Ela causa então Uma espécie de algum Efeito independente Bom Isso vai depender Porque vontade Não age sobre uma matéria Que também não expressa Ou seja Vontade só age Sobre vontade Na realidade Também é assim São forças Por isso que é importante Você assistir esse vídeo Que vai aparecer Que já apareceu aqui em cima Sobre forças em Nietzsche Porque forças Só se relacionam com forças Aqui O que o Nietzsche está chamando De causalidade Da vontade Significa que A ação De querer alguma coisa Pode ser uma força motriz Por trás De outros quereres Indo além Da simples Interação Com o mundo material Ou seja Vamos lá Ele está dizendo Que Como eu repeti aqui Já agora Força Vontade Desejo Impulso Por enquanto A gente não vai Separar esses conceitos Só age sobre força Força sobre força É como se os nossos desejos Pudessem ter um impacto direto Uns sobre os outros Sem depender exclusivamente Das circunstâncias externas Nietzsche Então Acaba instigando a gente A considerar Se essa dinâmica Da vontade Se estende Além do nosso Universo Pessoal Para abraçar Toda a causalidade externa E aí Que vem uma coisa Ele desafia a gente A imaginar Que assim como Os nossos impulsos internos Podem influenciar Uns aos outros Toda a ação Do universo Que são impulsos também Cada evento Pode ser explicado Pela ação De uma espécie De vontade Mas para não voltar A ideia de vontade Schopenhaueriana Por exemplo Ele precisa Introduzir Um outro conceito Que é o conceito De vontade De poder Que você pode Entender melhor Haha Assistindo esse vídeo Que está aparecendo Aqui na tela E também conectando A esse vídeo Que está aqui Ao lado Por hoje é só Espero que tenha ficado claro Muito obrigado Por me acompanhar Até aqui A gente se vê Numa próxima Espero você nos comentários Até breve E tchau